Eu venho humildemente E uma dor no coração Que aos poucos virou canção Deixe o tempo correr Deixe a vida passar À noite a lua, menina, vem me namorar Deixe o tempo correr Deixe a vida passar À noite a lua, menina, vem me namorar Não me queixo desta vida Apesar de viver só A estrada é bem comprida E o amor seria pior Pode ser que alguém me siga Mas depois queira voltar Isso só vai complicar Deixe o tempo correr Deixe a vida passar À noite a lua, menina, vem me namorar Deixe o tempo correr Deixe a vida passar À noite a lua, menina, vem me namorar Esta estrada que hoje sigo É uma continuação Aquela estrada velha Que me trouxe do sertão Quando eu estiver cansar Quando eu estiver cansado Pegarei a lava atrás E volto pra morrer em paz Deixe o tempo correr Deixe a vida passar À noite a lua, menina, vem me namorar Deixe o tempo correr Deixe o tempo correr Deixe a vida passar À noite a lua, menina, vem me namorar A lua, menina, vem me namorar A lua, menina, vem me namorar A lua, menina, vem me namorar